O rapaz de Sobral, no Ceará, virou simplesmente Belchior ao vencer o 4º Festival Universitário da TV Tupi em 1971. Não por acaso é comparado ao mais recente vencedor do Nobel de Literatura, o Bob Dylan. Pense bem, os dois têm vozes incomuns e letras que são pura poesia. E assim como Dylan, Belchior é avesso. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, vai na cabeça. É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. Bem, eu sou de uma família pobre do Ceará, muito numerosa, tenho 23 irmãos. E uma família que estava destinada por uma jurisprudência formada no Ceará a serem doutores, né? Todos estão destinados a serem doutores no Ceará. A maioria, sim, a maioria dos meus irmãos são formados. Eu também me formei, por acaso. E assim, muito feliz por causa do Fagner aqui. A gente que se olha, se toca e se cala, se desentende, gostar de falar. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama.